Pegando o gancho da Marília, eu queria falar sobre ela também, porque ela tinha 12 anos, 13 anos. A gente conheceu ela. 13 pra 14 anos, quando ela mostrou as primeiras músicas e composições dela pra gente. Como que vocês conheceram ela? Conta a história. A gente tava lá no Ork, cara. O Ork era aquele... nesse setor aqui, como é que é o nome? Aqui é Jardim Goiás. O setor lá que era o Ork? São Pedro, não é que você é, mano? São Pedro do Vico. São Pedro do Vico. São Pedro do Vico. Tava lá umas 5 horas da tarde, com calura, absurdo. A gente tava lá no escritório. Vamos embora, Fred. A gente tinha uma salinha minha do Fred do Vão, dele lá em cima. E o Seis? Estourado. Estourado. Aí chegamos aí. Vamos embora, Fred. Deveu umas 5 horas da tarde, cara. Sabe aquela descrença, ir embora pra casa, assim, final do dia e tal, cheio de problemas, resolvendo. Vamos embora. Aí, na hora que eu tava saindo, o telefone tocou. Ó, tem uma menina aqui, quero mostrar uma música pra vocês. Aí a gente falou, ó. Na hora de eu ir embora. Tá bom, vou ouvir essa menina. Aí tinha um sofazinho pequenininho lá na recepção. Eu sentei num braço dela aqui. Eu gosto muito de sentar nos braços do sofá. Sentei num braço assim, o Fred sentou no outro e ela pegou o violãozinho suadinho. Mandou, pô. E a primeira que ela mostrou foi essa, não foi? Cada música que ela mandava. Ela mandou assim de cara. Falei, o que é essa música? Ela falou, minha. O que é isso que é? Só minha. Mentira. Aí foi dando. Ela me deu assim, umas 8 porrada na cara. Vamos ligar pra polícia falar que é a emergência. Só mostrou o hit, cara. Melodinha. Foi mostrando e o muro na cara com medo. Melodinha diferente. Falei, rapaz. O que é isso, velho? Mostrava. Falei, manda outra. Era pá. E o muro na cara. Pá. Mundo na cara. Você dizia, o que é isso? Uma melodia diferente. Diferente. Um papo diferente. Quando você tem? Quanto é setembro? 14. Falei, tá errado. Manda dessa aqui. Vem aqui pra você ouvir, velho. Aí o Vander desceu. Falei, canta as músicas de novo. E ele foi brilhando os olhos. Falei, o que é isso, velho? Um fenômeno. Nunca vi isso aqui. Aí ficamos. Aí fizemos uma amizade com ela. Fui lá pra minha casa. Começamos a viajar. Viajando durante um tempo. Um com o Zé, várias músicas, né? A gente fez um contrato com ela na work. Então vocês que apresentaram a Marília Workshow, então? Foi. Vocês se conheceram a Marília, então. Digo assim, revelaram, entre aspas, né? E é onde eu falo, cara, assim, eu tenho 41 anos de idade, cara, eu ainda não vi algo parecido com a Marília, assim. É diferente, velho. Não, não vi. Mas por que você fala isso? É muito diferente, sabe o quê? É muito... Além da voz, do jeito que o povo gosta, compõe muito, sabe? Sabe de... Sei nem dizer, de melodia, de... Cara, a gente ajuda demais. Nós temos umas 100 músicas juntos, cara. É, ela gravou. Que ela já gravou, que a gente já gravou, né? O trem fluía diferente. Claro, não. Mesmo com ela com 15 anos. Mano, você dava uma cerveja pra ela, mano. Aí eu, nossa, Marília, tive uma ideia aqui. Ela, manda. Pai, ela já sai com a música, velho. Sai com umas melodias diferentes, tocando umas notas diferentes. Rapaz. Umas notas diferentes, umas melodias. Eu tô dentro com essa mulher, que ela faz tão rápido. Aí começamos a viajar, eu, na época, meu filho. Falei, cara, eu, o Fred, o Juliano Tchula. Começamos a viajar com o Gabriel Agra. Mano, aí só saiu um hit, velho. Só saiu um hit. Gravando foi um sucesso com todas elas, né, Fred? Cara, eu já ouvi muitas coisas da Marília, assim, né? Que ela, de fato, todo mundo achava que ela era um gênio ali. Mas você falando assim, desse jeito, com muita propriedade. Porque você conviu muito com ela e falando que, tipo assim, da sua carreira inteira, você não conheceu nada. Eu falei uma vez pra ela. Mas precisamos gravar umas músicas rápidas pra cima. Deixa comigo. Fez, presta, pô. Amara, eu amo. Agora, preciso gravar uma bachata. Esse negócio tá rolando demais. Veja o que eu vou fazer. Fez, perfeito. Eu fui o seu efêndio de crime perfeito. Vamos gravar outra. Eu tô aqui, bebendo de você a noite inteira. Ah, com o Cristiano Araújo. Preciso de uma pra gravar aqui, pra falar de mulher, pros homens dão valor pra... Dá valor nos metas. Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas que a vida costumou. Bora, Tinha, ó. Pabuf, pabuf, pabuf. Vendo longe pra nós. Isso daí é diferente. Mãe é louco, cara. A gente tem muita história junto. Aí, pena que depois que a gente saiu da work, que deu, né, que aconteceu... A gente saiu, a gente se afastou um pouco, né? Nunca mais se... Afastou. E acaba que não... Pela correria dela, pela nossa, agora tem pandemia. Acabou de dificultar mais tudo. Tem oportunidade de reencontrar, de trocar a bateria. Pabuf, assim, massa, assim. Fizemos uma live juntos lá, bem no início das lives. A turma do Tando Work. Ah, sim. Fazer separado, né? Cada um no seu lugar. Mas não tivemos a oportunidade de tentar bater aquele papo, mas, assim, a gente adora ela. Eu não tenho nada. Tem um cara também que eu sou fã pra caramba, velho. Ele chama o Gabriel Ava. Onde eu vou, eu falo dele. O Matheusinho, pra mim, é um fenômeno também. Nós fomos os primeiros que lançamos o Matheus e o Cauã. É o Matheus Aleixo? O Matheus Aleixo. É, né, outro cara também que é difícil de ligar. Tem a minha da mais dele. Tá combinado dele. Combinado. Faz tempo que você não fala que o motivo do seu sorriso tá me olhando. Um monte, um monte, um monte. É um fenômeno também. Então, esses caras assim, cara, hoje o mercado, o sertanejo, cara, ele virou estudo, cara, porque surgiram compositores muito diferentes. Contratantes diferentes. Festas diferentes. O mercado se renovou por completo, cara. E tem uma galera nova e compondo muito, escrevendo demais. Eu tô falando desses caras, cara, mas assim... Esses caras fizeram histórias com a gente, né? Fizeram histórias com a gente. Até a própria single hits, cara. Ah, single hits, porra. A gente também. Diego Ferrari. Everton Mates. Diego Raí lá. Aquela turma toda ali. Cara, então assim, a gente acertou com muita vida. A Pariga não deles. A gente teve vários deles também, né? Nossa, um monte. Mas assim, deixa eu entender, porque vocês estavam lá na URQ e aí a Marília entrou pra URQ. Vocês não tinham uma porcentagem dela? Tinha, cara. Na época aí a gente falou, não, vamos tá aqui, estamos saindo. Lá deu tudo.